E aí Bora fazendo o jogo Crixá Por isso que deve ter dado a tela Dá uma limpada depois Tem uma borracha e passa nos connectors Tá ligado? Depois eu vou ter que fazer isso O que está na frente? O que está na frente é o Botteg O Jeremy está com essa faquinha de novo O Live está na frente Que chaco Não vai dar para gravar ainda Tu levou descer Na modalidade que você leva mais vantagem Vem cá azar Ah mano para a pera Isso É bom Ele E aí E aí A droga E aí Porque eu Falar Quando eu amandecer o equipamento não fica a mesma coisa É Não, quer dizer É? Não é? Não, não, você tava no hack 4 Aí chegou lá e ficou assim Tipo as configurações no time um salva né E aí É, tem isso aí? Tem Aqui tem a mesma coisa não Ah, desgraçado É Não, não Não é se você vai ter que fazer Tem Ah 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 oh no Ah Ah, o que sim? Tem Ah 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 Nossa, cara... Ai, 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 que merda Vou parar de fazer o que eu tô fazendo Pra mim, no meio, pra ficar Ai, ai, que merda O Jame vai ficar aqui na base Nossa senhora Já perdi 5 minutos de jogo O principal é ter perdido o ritmo do jogo Pois é Quando você tá no começo pega o ritmo do jogo, sai matando geral, o pessoal não consegue pegar o seu ritmo E é o fundamental do jogo Pois é Ah, tem 2 fregues Ah, meu deus Boa Tô me dando mal Nossa senhora É o mesmo que eu configurar o hacker, agora que eu to matando Que vaca filha da p*** Que vaca filha da p*** Ai vem outro Que é da manha costa Ai que saco Sai Eita Ele tá indo de sorte, meu deus Indo de sorte Que vaca filha da p*** Que vaca filha da p*** Ele foi esperto Foi Espeto do caralho Ah, meu deus Que vaca filha da p*** Puta saca por v*** Ah 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 Pode ter que só jogar aqui na 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 Ah Caralho Ah 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 He Que vai Bem Um papel com essa p*** Meu deus Uminto E E Ah Ah, é só se consertar, calma. Ah, bom, agora tem que fazer um bocado aí. Nossa faca é coisa de retardado, na moral. Deixa os cara de faquinha, pô. Pega um centro com os cara de faquinha, pô. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu só tenho que fazer um bocado pra lá. Ah, é louco. Certo. Certo. Ah, fã. Ah, fã, fã. Ah, fã, fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã. Fã da hora essa torre do slide. O slide tá marcando sua, é? Pois é, parece que tá. Fã da hora ele tá atrás de mim. Nossa. É porque eu não consigo encarar um cara sozinho, ganze. Toda hora eu vou pegar, tem que ter 2. Fã da puta. Não é isso! O Fabio tem duas granadas O Fabio tem duas granadas Ele ganhou os campeonatos Ah, não aguento esses caras de recorrer Eles estão sendo espéteis agora Comece a atacar só a P agora Toma vai, chupa isso aí Uh! Alguém ajuda-me! A spear é boa, mano! A nada é boa aqui no cuba-cuba! A gente sabe a mãe ahorrar Me dá espada aqui Ai, ai, ai Lameca essa porra da safada �, choque! Ah, fai! 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 AAAAAAAH! Ok Fai! Meu Deus! Esfabra não sabe jogar na granada, hein? Não sabe jogar na granada Ah, nem... Porra, da onde eu estou comendo a granada, velho? Nossa, vou terminar da gatilha isso mesmo Nossa, a maior filmada A maior que as ultimas vezes eu me dei bem Virou uma lenda na ultima vez, velho? Que isso? Exato É porque tem muito menos... Tem pouco jogador E o mapa é muito grande Até você está em voltagem Pois é E aí Enquanto eu venho um sozinho, eu mato E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bombardearam aí o Irak Que legal O Fabio está vindo com a faquinha Está vincinha E aí Estão viajando Estão viajando parado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu A diferença é que nem está ruim É, pô Se você se concentrar Você faz o que você já ganha Se estiver gravado Já faz o jogo da mão Só está jogando os atribuir Papai Derrubar e matar ele E ele está quase negativo Ele aqui по Não Um só para jogar Um só para jogar É pô Osเขais não estão morrendo Vamos pegar um atrapa Vamos bater Os caras que fizeram faquinhas Então é uma estratégia de jogar A A A A A A A A Para derrubar e matar Que é só para quebrar mais rápido mas aí que ele se engana porque tem uma manha para você matar rápido com qualquer arma é essa ali é que tipo dá uma como se fosse isso deve ser uma coronhada do cara aí ele mata mais se é uma rarca e o cara aí aí você vê não a faquinha a vontade da faquinha é essa por fato tem racismo no chão a rarra vai arrabar rápido é o fé que tá do chão mata faci Ah, e se o cara não botar uma granada no chão, o cara não botar uma granada pra derrubar, os cara sempre batendo só com a faquinha mesmo. Eu tenho que derrubar um, o cara tá acabando no meu pé, velho. Já sai, velho. Ah, daqui que é meu. Tu comprou um dispositivo nível... Ah, não tem não, né? Não vende na loja não o dispositivo nível 2 não, né? Lá para. Eu tô com o de crédito mesmo. Tá com o de crédito? Comprou. Tem? O que dentro? De crédito. Ah, de crédito. Um vento não, de crédito não, hein? Irado, tá lógico. Eu saiba muito. Irado, criança. Aqui, a teclada de choque que é pelona. Calma aí, Fabio. Ixi. Ah, tá uns 3x da Ghost Warrior pra perder. Uau, cara tá na frente. Meu Deus do céu. Tá, é hora de eu voltar, né, né? Fazer o quê? Tô com um pombinho, pombinho, ó. É, tá gravando? Ficou. Fica 10. Oh, meu que Deus. Quem tá com essa porra aqui, meu? Nossa, eu ia pegar os dois frags. Minha é muito ruim de copar poucos, velho. Misericórdia. Obrigado. Hum, 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 hum. Destruíram os banquinhos aqui, ó. Os caras estão depredando o mapa, velho. Que é isso, porra. Porra, não importa. Depredação do patrimônio público, ó. Grenade! Pegue isso! O Wino nem dá sorte de dar, velho. Que que você dá com essa bomba aqui, velho? O Gelleman se matou. Oh, Wino. O Wino é muito fácil matar, velho. Ele não tem a mãe. Ele não sabe a... A antimanha da... 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 Da espada. Oh, que afinhado. Ah, é. Que graça. O cara morreu com a boba. Meu Deus, meu Deus. Eita, ele... Ah, Wino corre demais, tá doido. Não, ele tá certo. Ele não vai ficar pra morrer nada. Mas que ele é porra, né? É, papo. Ih, papá. Vou executar, eu achei só que tinha um papo. Que achado. ... ... ... Poupa, caralcatraz. Vou ficar... Vou evitar ficar na... ... ... na reta, se eu foralhar. Ahn... Meu Deus. Ahn... Tô. 2 minutos. Coloque-me abaixo! Coloque-me! 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 Coloque-me abaixo! Cover-me abaixo! Coloque-me abaixo nosường! Mais uma vez pra até a Verde! Compete-me abaixo! Coloque-me abaixo! Coloque-me abaixo aí! Vem abaixo que não não tens poco! Coloque-me visual e corre! Um minuto! Tá com pontos empatados praticamente com 1. O Alka tá com 9 pontos. Ah não, o Wife tá com 10 pontos. 9, 9 pontos. Eu até empatado com o Alka. Com o Wife. Eeeeeee! Fantasado! O cara só fica correndo. A próxima! Papel, hein? É porque eu tenho certeza. Deixa eu ajeitar logo as minhas falas finais, né? Porque eu vou ter que escrever agora. Tô fazendo um script aí. Um script imbã. Não. Deixa eu matar mais, não vou ficar com 20 pontos. Sai! Sai! Não vou morrer, não. Sai, Wapim! Ae! Muito obrigado a todos. Graças a todos que participaram. Tchau! 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 Tchau!